Hum, 2020 não, não é um ano fácil. A gente perdeu grandes ídolos da TV, da música e infelizmente nesse último domingo a gente perdeu Vanusa, um dos maiores nomes da jovem guarda, consagrada como uma das melhores cantoras românticas de nossa história. A gente preparou uma história para falar para você, para contar para você a trajetória linda dessa cantora brasileira. Quer saber? Então curte, comenta, compartilha. Bloco Social Especial Vanusa começando. Oi gente, infelizmente nessa madrugada de domingo a cantora Vanusa faleceu aos 73 anos, na casa de repouso onde morava há cerca de dois anos em Santos, litoral paulista. Segundo a família, ela sofreu uma insuficiência respiratória durante a madrugada e faleceu. Vanusa teve uma carreira bem sucedida, de respeito, desde o início da jovem guarda, quando foi lançada pelo cantor Eduardo Araújo, até sua consagração como uma cantora romântica. Nos anos 1970, sua fase foi experimental e criativa. Ela se embriou em vários estilos e até cantou rock pesado. Mas, nos últimos anos, a saúde da artista se debilitou devido a uma depressão e problemas causados por medicamentos, segundo a própria família. Um dos três filhos, Rafael Vanusa, diz que ela sofria também de um estágio avançado, de uma demência semelhante ao mal de Alzheimer. Vanusa chegou a passar 32 dias internada no Hospital dos Estivadores, foi até na UTI em Santos, mas todos estavam felizes. Ela tinha deixado o hospital, estava na casa de repouso e, no último sábado, recebeu a visita da família. Cantou, brincou, muita gente acreditou que ela estava em sua melhor fase dos últimos meses, mas, infelizmente, ela se foi. Vanusa Santos Flores nasceu em Cruzeiro, interior de São Paulo, mas foi criada em Uberaba, Minas Gerais. Mas, aos 16 anos, começou a cantar e logo estava na TV Excélsio, brilhando para o Brasil inteiro. Ela fez parte do humorístico Os Adoráveis Trapalhões e, seguida, participou de programas da Jovem Guarda na Record. Mas, Vanusa, com certeza, com certeza, vai ficar nos nossos corações. Vai ser difícil esquecer a voz romântica da Vanusa. Descanse em paz, bloco social.